E aí Rony, porra, também sou seu fã cara, porra, quase tempo né E aí, e aí Gilmar, pai esse ano cai hein Rony, rony, rony Nada pra fazer aqui levando o som aqui pra vocês aí rapaziada Bota um pouco que eu não entro aqui no, 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 fazendo uma live né, pelo Insta Fala Rafa, Rafa Virgulino Lumininha E aí 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 Maravilha E aí 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 Fala Fala Gabriel Freitas Toca, toca Tex Fala Bebê Você aprendeu qual que você aprendeu? O Tex ou essa do, do, do João Donato Tô voltando, tô mexendo aqui no computador Enquanto o computador demora pra caramba Eu vou fazer não, eu vou fazer tocar um pouquinho aqui Rapaz Tex, cara Tem muito tempo que eu não toco Eu vou fazer não, eu vou fazer Tchau, tem muito tempo therapy E aí 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 muito tempo que eu não toco essa, muito tempo mesmo, tem uma que eu adoro tocar tudo aqui ó A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu Rony, toca Wave Caraca, sempre confundo Wave Wave é isso aqui ó A CIDADE NO BRASIL Vamos na parte A CIDADE NO BRASIL 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 É bonito, a Wave é bonito pra caramba A CIDADE NO BRASIL Que é Que é A CIDADE NO BRASIL Bonita Essa é a do CIDADE Rony Bonita essa preparação, né? É lá do Siga. Tem algum pedido aí? Já pediram Wave? Pô, bebê, eu sou seu fã pra caramba, bebê. Nunca mais esqueça da gente tocando junto lá no... No encontro de sanfoneira que rolou aqui no Rio. E a gente... A gente tocou junto, foi bem massa. Menino, toca aquela voz que você fez pra... A menina da sua esposa... Ah, sim. Essa tem tempo que eu não togo. A menina da sua esposa... Amém. Música Até a segunda parte. Música Não lembro mais não. Muito tempo, cara. Tem que voltar a tocar essas músicas aí. Senão... Não come. Lamento sertanejo. Toco. Música Toco. 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 Tchau, tchau. Tchau. Não é que faz errado, é que acho que nunca prestou atenção na gravação original, que o Dominguinhos, quando ele vai fazer essa parte aqui, ele faz esse acorde. Tchau, tchau. Agora, ele vai para um Lá menor 7, sacou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado mesmo. A gente vai tentando chegar lá, né? Algum pedido que eu já vou me despedindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é boa, boa demais. Tchau, tchau. É essa do Gonzaga? Não dá pra viver Nada de sentir O meu coração Seguir bem Por teu caminho A saudade É convirre Sua vida Solitar O meu coração Era o teu Que não dá Era o teu Que não dá Dentro do meu coração Nunca Eu dormi Se justo Sai São Dado E Dado Vai dar essa aqui também, né? 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 É isso aí! Olha que legal essa forma de estudar técnica com harmonia. Você pensa na escala só que com acorde, né? Vai dar essa aqui também, né? Descendo em quarta, né? Descendo em quarta, né? Bora! É só marcar aqui, pegar a aula e vou marcar. Galera que quiser fazer pedida aí, fazer perguntas, não vou demorar muito por aqui, não. Você pode, falando assim, você pode treinar o dedilhado com acorde, né? É isso que é interessante. Olha que legal isso, ó. Eu adoro preparar com essa daqui, ó. O mais legal isso, ó. O mais legal. Sua saudade que me maltrata, no meu pé. Não, essa não. Não, é a Retrato da Vida. Como é que é a Retrato da Vida? Como é que é a Retrato da Vida? Essa do Kimo in, toca aquela do Dominguinhos. Qual? A melhoria, um Retrato da Vida, é a Mar em Segredo. Nunca sabe de mim, que alguém nasceu aqui Eu trouxe-lhes você aqui A esperança que me abençoe Existe-lhe-lhe-lhe-lhe Tudo parece seguir fazendo a vida Tão direita Mas e você me via Se não me calhar no chão Agora tenho que passar E o meu coração O teu amor Eu me deixei Era tudo Que eu queria Ser teu Teu menino Ser a mãe Tô 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 Olha, Alexandre, pô, obrigado. Já tocou o mestrinho que toca ela para sempre, dominguinho, é muito mestrinho, exatamente. Eu estava confundindo com o contrato de separação, né? Olha, essa saudade que maltrata o meu peito, é ilusão, é ser ilusão, é mais difícil de apagar. É linda também. Não, nilopolitano não rolou não. Não rolou não. Será que eu me lembro de tocar no ilopolitano, cara? Não rolou não. 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 O que é isso? O que é isso? Opa lá Tem que ser o que? Vou dar uma live aqui, mas pode falar O que é isso? 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 Forró pifando do Genaro eu não toco Não me lembro, se eu toco eu não me lembro O que é isso? 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 O que é o Genaro? O que é o Genaro? Nem me lembro da melodia agora Eu não toco o Genaro não Desculpa aí Deixa eu pegar uma próxima oportunidade Deixa eu pegar uma próxima oportunidade Vem cá Que não sempre Eu não sei se não O que é isso? O que é isso? Eu não sei se não Eu não sei se não Eu não sei se não Conhece essa Roni? Essa dominguinha linda Rola algum frevo? uma hora dessa me pediu pra tocar frevo rapaz deixa eu ver se eu me lembro de algum frevo aqui agora tem cara eu não toco muito frevo não eu toco mais frevo quando eu toco a Elba em Recife que a gente toca vários frevos valeu Alexandre abraço aí, obrigado aí abraço a toda a família aí aí quando ta chegando o carnaval a gente fica estudando as frevo mas esse ano infelizmente nem vai rolar e aí frevo fala Fernando Pereira esse daí tem muita história tocou anos com o Sivuca ele tinha um acervo de umas partituras do Sivuca escrito à mão pelo próprio Sivuca maravilhoso é meu vizinho aqui não sei nem se ele ta aqui na área mas é meu vizinho gente finíssima grande músico gravou muito com o Sivuca trio nordestino pô maior respeito por ele maior valeu meu amigo pô obrigado pela presença aí você ta pela área? ta pela Praça da Madeira? ou ta em Santa Tereza? galera é uma coisa que eu queria falar que é interessante olha que interessante esse lance de estudar técnica você fica mais a vontade na hora de você for tocar fazer um solo ó você tem os 5 dedos na mão pra você fazer a técnica que você quiser ó vamos treinar com os 5 dedos 4 e 5 4 e 5 ó até vou fazer os acordes ó vamos marcar de ler alguma coisa aí o Fernando Pereira a gente acabou de fazer um trabalho que saiu que é o disco trio nordestino canta Gilberto Gil eu to lá fazendo a produção do disco e o Fernando Pereira ta lá tocando a bateria lindamente Fernando Pereira Ney Conceição pô ta muito massa depois pesquisem aí no Spotify o disco trio nordestino canta Gilberto Gil foi muito legal a gente gravou lá pela Biscoito Fino e poxa foi bem especial assim pra mim produzindo o trio nordestino uma coisa que é uma honra e eu quando eu falei pro meu pai pô pai eu vou produzir o disco do trio nordestino ele sempre me mostrou o disco do Lindu com Cobrinho Coronel e é um disco do trio nordestino em homenagem a Gilberto Gil olha que maravilha essa tá lá em homenagem a Gil muito legal muito legal galera vou me despedindo devagarinho aqui se alguém tiver um pedido é só só pedir agora ou então deixa pra uma próxima oportunidade é isso daí Marcela Coelho nada tudo bem dos Florrosinas e aí como é que estão como é que está o trabalho como é que está a equipe todo mundo bem beijo pra todas vocês aí é isso aí galera que está começando a ter tchau . 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 E aí E aí E aí E aí E aí O cérebro já está querendo dormir DJ Edna E aí Edna Queria ser sua vizinha Mas gente, é Você está na Tijuca ainda? Eu moro na Praça da Bandeira Perto do Hotel Galante E aí, o Fernando Pereira E aí E aí E aí Você gravou, não gravou? Vai ver? Tem essa e você gravou essa também, se não me engano. Vai ver que você gravou essa do Trinandestino. Que bom. Olha o Pilares. Ah, é mesmo? Vai estar perto. Não está perto, não está longe não. Garoto para tocar por nós já. É, exatamente. De vez em quando eu apareço aí de surpresa. Sempre surpresa. Toque de pife. É. Como é que é Toque de pife, meu Deus? É. Caramba. Esqueço o nome. Aliás, a gente é vizinho. É praticamente vizinho, né Marcelo Coelho? Você não mora ali no... Perto do... Santa Bárbara, não é isso? Acho que... Acho que o Toque de pife fez isso aqui, ó. Confira. É. 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 É, 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 é. É. É É. É, é... Zinho? Pô, mestrezinho A gente tá gravando um vídeo do Rapacu e a Edna E eu tava passando essa música com o Fernandão Mas ele não canta não A gente tava na dúvida se essa música é do mestrezinho Confirma pra mim, por favor Mas não forrada que é bom Mas não você, mas sem você não vale nada Do saponeiro vai no tom Do saponeiro vai no tom Do saponeiro vai no tom É o merdizinho do rap É o merdizinho do rap É o merdizinho do rap Galera, eu vou me despedindo aqui Eu vou... Tô cansado já Vou tomar um banho e dormir Beleza, galera? Obrigado aí pela presença aí Tamo junto Festa no sertão Festa no sertão Festa no sertão Festa no sertão Mas é isso aí Mas é isso aí, galera Deixa pra uma próxima aí Pra eu poder atender Tá bom? Obrigadão aí Que a gente siga em paz E que a gente Fique livre o mais rápido possível Valeu, valeu todo mundo aí Pô, Fernando Pereira Marcela Coelho Thiago Valença Obrigado aí Tamo junto Rony Valeu mesmo Obrigado pela presença Tamo junto Valeu